Fala galera, Guilherme do site Bike Tribe, aí Daniel, como é que vai? Tranquilo, bom demais Finalizando o treininho aqui agora, fizemos mais ou menos uma hora e meia ali Isso aí Falou que ia fazer Z2, pulou pra Z3, no final eu já tava em Z4 Você também? Não, eu não Você não Pois é galera, fomos fazer o treininho de Z2 ali, mas pelo meu condicionamento físico Quatro semanas parada aí, engordei quatro quilos, então fiquei em zona 3 pra cima, zona 4 e tal E aí nós íamos conversando sobre isso aí, o Daniel se mostrou aí um grande conhecedor de bioquímica aí e tal E aí nós íamos conversando sobre isso e aí eu resolvi parar aqui pra gravar esse vídeo Pra compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que é a realidade de muitos aí Que é o seguinte, o que acontece com o nosso corpo quando a gente fica quatro semanas parado Sem treinar, sem fazer atividade nenhuma E aí Daniel, o que acontece cara, depois de quatro semanas parado Quando a gente volta a pedalar cara As perdas que a gente tem, comenta pra nós aí É, geralmente a gente perde praticamente, vamos dizer, em tudo né O seu sistema, a sua engrenagem, vamos dizer, o seu mecanismo funcional Começa a ficar engessado, alimentação ruim, o destreino Então assim, o seu volume de oxigênio diminui A capacidade de oxigênio diminui, a capacidade de gerar energia diminui, enfim Uma série de coisas que você vai perdendo e acaba que depois acontece isso aí Eu pedalei de Z2 aí o tempo todo, tranquilinho, sorrindo Falando o tempo inteiro e eu ali E o Guilherme sofrendo É isso aí, depois nós vamos falar, um dia nós vamos fazer um vídeo, um café com bike Falando exatamente aí como é que funciona, quais são as perdas Quais são as capacidades que a gente perde, beleza? É verdade Mas aí cara, o que que acontece? É natural essa perda né Depois quando você volta de 4 semanas, pedalar muito ofegante Agora a gente que já tem um lastro de treinamento Eu já pedalo há muitos anos e tal A recuperação ela é mais fácil Não é sendo parte do zero, igual como se você fosse o iniciante A recuperação é mais fácil Depois desse período aí, fazendo o treinamento Que aí é um treinamento mais focado em endurance Você acha que em quanto tempo a pessoa consegue voltar àquela forma que ela tinha Antes da parada de 4 semanas? É, depende de quanto a pessoa treinou antes né Cada caso é um caso, é muito difícil falar em números assim Mas acredito que o seu caso que vinha fazendo um treinamento interessante aí Eu acho que em 4 semanas aí você volta ao seu condicionamento Desde que a pessoa também melhora a alimentação O sistema vai começar a funcionar melhor Todo o seu mecanismo aí Começa a funcionar melhor né A questão do aumento de peso O aumento de peso acaba atrapalhando muito Então é uma série de coisas que a pessoa acaba agregando Que vai prejudicando ela E aí nesse período aí de recuperação Igual no meu caso, como você falou Ficou bem claro aí que vai variar de pessoa para pessoa Varia em relação ao histórico que ela já tem de pedalada Ao peso que a pessoa tem né Sim Ao tempo que a pessoa tem disponível para treinar e tal Mas aí nesse período aí de 4 semanas que eu tenho Para poder me recuperar e voltar ao estado que eu tinha antes dessa perda toda aí Qual que é o tipo de treinamento que a pessoa deve priorizar Ele deve subir na bike, quebrar o pau Ele deve começar com treino mais leve, fazendo uma base Qual que seria assim a linha de treinamento adequada para essas 4 semanas? O ideal é que a gente comece na base né Que a gente construa uma base mesmo no seu organismo Para a gente poder ir para os treinamentos mais específicos né Você é um cara que já tem um lastro né Já tem muito tempo de treino Então você vai chegar mais rápido que uma pessoa que não tem esse tipo de lastro né Então é ideal que você comece aí com a base mesmo né Um treinamento mais aeróbico na Z2 aí E vai e vai O importante gente na verdade em treinamento é a sobrecarga progressiva Isso que tem que ficar claro para todo mundo Não adianta você acumular vários treinos em Z3, Z4 tá Em zonas mais altas e depois você Que é o popular sair de casa para quebrar o pau toda vez Exatamente aí você vai estar sempre cansado Você nunca vai ter um aumento no seu ganho Você nunca vai melhorar o seu VO2 né Sua capacidade de remoção de ácido lático Capacidade de suportar o ácido lático E esse é um assunto que nós vamos falar com mais detalhe no Café Compaque Vamos falar disso melhor Essa questão da zona cinzenta né Que a galera acaba entrando aí Galera que não segue a planilha direitinho Enfim Mas é isso aí vai ter muita novidade aí A gente eu e o Guilherme Toda vez que a gente sai a gente vai criando novas ideias aqui né Guilherme Muito bom Esse céu maravilhoso e o exercício físico A gente fica com a cabeça ó produção aí de serotonina Noradrenalina entre outros neurotransmissores aí Só traz coisa boa positiva E essa coisa que é exercício aí que todo mundo aí que faz sabe o que é capaz de fazer com o ser humano Que é essa alegria Essa parceria que a gente acaba fazendo com todo mundo Enfim É a melhor coisa que tem Agora vamos parar de conversa fiada Porque eu tenho quatro semanas parada aí pra recuperar Vamos dar mais um dia Daqui a pouco a gente volta aí com novas informações Valeu galera Grande abraço